Neste lar em que viveis, tens a maior riqueza. Pais, filhos e netinhos, pão na mesa com fartura, mas que grande beleza. Fim do dia, ponham vossas mãos em cruz, olhai para o alto do céu e falai com Jesus. E também ao romper-te o dia da aurora, tua janela deves abrir. Levanta para o céu a tua mão e com um beijinho para Jesus e sua mãe. Deves sorrir. Logo no mesmo instante, a bênção vais receber de Deus e de todos os anjos. E Nossa Senhora, a Nossa Senhora tu vais ter. De Nossa Senhora tu vais ter. O ar abençoado, neste lar em que viveis, tens a maior riqueza. Pais, filhos e netinhos, pão na mesa com fartura, mas que grande beleza. Fim do dia, ponham vossas mãos em cruz, olhai para o alto do céu e falai com Jesus. E também ao romper da aurora, tua janela deves abrir. Levanta para o céu a tua mão e um beijinho deves a Deus mandar. Para Jesus e sua mãe, também te deves sorrir. Logo no mesmo instante, a bênção vais receber de Deus e de todos os anjos seus. A Nossa Senhora, tu vais ter, da Nossa Senhora, tu vais ter muita alegria. Nunca te deites, nem te levantes, sem para o alto do céu olhares. Porque é no alto o teu eterno futuro, quando este mundo deixares. Se fores uma boa discípula de Deus, o cor dos anjos de Deus para ti virão cantar. Por tanta alegria sentirem, por tu, o teu próximo, sempre saberes amarem. Desta casa, Deus escreveu as suas boas ações, que praticaram neste mundo e levaram para Deus as boas recordações. Poema da Maria Carlos Amém. 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 Amém.